Fala, isso, eu vou pôr no YouTube, fala Nea, essa é a Nea, essa é a Karina, esse é o Doni, que sempre me dá passe, que tira a Zinhaca, olha, essa é a Silvana, que não sabe nada e sabe tudo, a Fã, então, isso, pode falar, apresentação, essa é a Dona Helena, olha o pezinho,